Como tirar meu nome da boca? Cala a boca, seu verme, você é quebrado Eu dormia, você perde dos 40 nessa porra Leva minha puta no shopping, sai fora de bolsa É que nós é referência, executa, eles só sonham Se quiser ficar de exemplo, fala meu nome de novo Cala a boca, trabalho, eu tô vadiando o porra Mas sabia fazer dinheiro, mas também aproveita a porra Os que estavam lá na pior, hoje desfruta da melhora Astrogang, mobitais, de novo furando a boca Astrogang, mobitais, de novo furando a boca